Olá pessoal, a seguir vocês acompanharão as notícias desta terça-feira. Na descrição vocês encontram os links para saber mais sobre cada notícia. Nubank apresenta seu novo cartão, o Ultravioleta, feito de metal, sob uma luz ultravioleta. O cartão traz uma mensagem secreta para cada usuário. O Ultravioleta virá com bandeira Mastercard Black, cashback instantâneo de 1% e compatibilidade com Apple Pay. As informações são do Estadão. Popular aplicativo de áudio Audacity é acusado de ser o Spivari. Uma recente atualização na sua política de privacidade permite que dados de usuários sejam coletados para a aplicação da lei, compartilhando essas informações com autoridades policiais e governamentais. Em abril deste ano, o aplicativo foi vendido para o Muzi Group, com sede na Rússia. Como o projeto é de código aberto, a comunidade já criou um fork sem nenhum recurso de rastreamento, disponível no repositório temporário Audacity Audacity. Com informações dos sites Engadget e Hacker News. Juiz de SP permite a citação de réu por WhatsApp. A medida foi autorizada porque o réu não possui endereço ou trabalho fixos, mas há provas de uso ativo do aplicativo de mensagens, evitando assim o desperdício de recursos públicos com a citação. As informações são do site Conjur. Câmara aprova direito a videochamadas para pacientes internados em UTIs. As ligações poderão ser feitas uma vez por dia para familiares e amigos de pacientes, evitando visitas presenciais. Pacientes inconscientes também terão direito a receber as chamadas. Cada ligação, no entanto, precisará ser autorizada pela equipe médica, que utilizará um dispositivo compartilhado e determinará o horário em que será realizada. As informações são do Tecnobro. Elon Musk admite que direção autônoma é mais difícil do que pensava. Musk afirmou que não esperava que fosse tão difícil criar uma rede neural capaz de guiar o veículo sem motorista, atrasando mais uma vez o lançamento do recurso aos veículos da marca. A próxima versão do sistema de direção autônoma deve incorporar o Tesla Vision, uma tecnologia de visão computacional que depende apenas de câmeras, sem leituras de radar. As informações são do site Electrek. Fabricante de veículos elétricos, Rimac assume controle da Bugatti. A Rimac desenvolve e produz carros esportivos elétricos, motores e sistemas de bateria. E foi fundada em 2009 por Matt Rimac, quando tinha apenas 21 anos. A Rimac lançou recentemente o Nevera, o carro esporte mais rápido do mundo, posição anteriormente ocupada pelo Bugatti e Chiron. As informações são do site TechCruz. Tim lança aplicativo que troca publicidade por internet 4G. O Tim Fan é um programa de recompensas, no qual pontos são acumulados ao se interagir com publicidade, podendo ser trocados por pacotes de internet, ligações ou SMS. O Tim Fan está disponível apenas para Android, já que a Apple proíbe aplicativos que ofereçam incentivos financeiros para o rastreamento de usuários vinculado à publicidade. As informações são do Tecnoblog. Nintendo lança Switch OLED, o console é uma versão atualizada do popular Switch, com uma tela OLED de 7 polegadas, 64 GB de armazenamento interno, sistema de áudio aprimorado e novo dock com rede Ethernet. Não há detalhes sobre o processador neste novo modelo, mas ele não terá suporte à resolução 4K no modo dock. O Nintendo Switch OLED estará à venda a partir de outubro deste ano por 350 dólares. As informações são do site The Verde.